Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Estamos dando prosseguimento aqui à nossa série de vídeos programadas para 2023. São vídeos com temas de história, de geopolítica e também de atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes e também aos amantes de história em geral. Na aula de hoje, nós analisaremos historicamente a Guerra de Canudos, um conflito que ocorreu na Bahia no final do século XIX, no contexto do início da República e que teve como líder o Beato Antônio Conselheiro. Eu espero que vocês gostem dessa aula. E se vocês gostarem, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando o like para que o nosso vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Bom, pessoal, dando início à nossa aula, a Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897. Esse local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. O governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com as suas instalações e o conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. A Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha na fundamental obra Os Sertões, que foi publicado em 1902. Bom, pessoal, o Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas, constituindo, segundo os latifundiários, em foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vazabarris, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um beato nascido no Ceará que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão pregando uma forma de catolicismo popular e eram seguidos por dezenas de fiéis. Por isso, também eram vistos como ameaça pela igreja católica. Depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Neste lugar, ergueram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou no refúgio para os miseráveis da região. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Era uma experiência comunitária, não é, pessoal? Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Em 1896, ano em que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5 mil famílias. A defesa do reduto era mantida por ex-jagunços, homens que trabalhavam como seguranças para fazendeiros, ou ex-cangaceiros, que eram pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam as propriedades rurais. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida, porém, para os padres que perdiam fiéis e os proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que deviam, portanto, serem eliminados. Padres e coronéis pressionaram o governador da Bahia para destruir o arraial. Este enviou, o governador da Bahia, enviou duas expedições militares que foram vencidas pelos homens de conselheiro. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava a presidência como substituto de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do início da República, enviou a terceira expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo, era uma questão de honra militar e nacional, aniquilar os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e Moreira César morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecer a região da Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que travavam uma guerra santa. No Rio de Janeiro, acusava-se o presidente de fraqueza na repressão ao movimento, considerado por muitos como monarquista. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada a nova expedição, com mais de 5 mil homens, sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Esse era o imperativo, portanto, não é, gente? Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruída em 5 de outubro de 1897. A destruição de Canudos foi completa e milhares de camponeses morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. O governo central ainda enfrentaria várias revoltas no campo e na cidade, como a guerra do contestado e a revolta da vacina. Bom, esses serão temas de futuras aulas aqui neste canal. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Se você chegou até aqui, você é um resistente e eu agradeço muito por isso. Eu espero que tenha gostado desses conteúdos e se você gostou, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando o like para que o vídeo ganhe relevância nesta plataforma. Até a próxima aula, pessoal! Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri